de 2017, que trata do plano de recuperação fiscal válido para estados e municípios. Essa lei surge exatamente num momento histórico em que estados e municípios têm um agravamento da sua crise fiscal. Esses estados, em geral, não estão mais conseguindo cumprir adequadamente as suas obrigações. A sua receita tem sofrido uma queda constante, fruto da crise econômica por que passa a economia brasileira, mas também fruto do excesso de despesas e da desobediência, em alguns casos, das normas da lei de responsabilidade fiscal. Por isso, então, o governo federal propôs ao Congresso Nacional e foi aprovada a lei de recuperação fiscal, que procura fazer isso que o próprio nome diz, fazer com que estados voltem à normalidade fiscal, ou seja, que eles passem a ter um equilíbrio financeiro orçamentário e que possam honrar as suas dívidas, pagar os seus compromissos em dia e evitar o desperdício do dinheiro público. Nós vamos fazer aqui um resumo desta lei, é uma lei extensa, por isso nós precisamos ser objetivos. O primeiro tópico que eu quero mostrar para vocês é acerca das disposições preliminares e aqui nós não temos muita questão de concursos públicos, né? Na verdade, apenas é saber que esta lei tem por finalidade instituir o regime de recuperação fiscal dos estados e do Distrito Federal. Note que ela não atinge, a princípio, os municípios, né? E ela vai alterar a lei de responsabilidade fiscal, que é a lei complementar número 101 de 2000 e também a lei complementar 156. As disposições preliminares correspondem basicamente ao artigo 1º, que fala aqui do regime de recuperação fiscal dos estados e do Distrito Federal nos termos do capítulo 2º do título 6º. O capítulo 2º do título 6º corresponde às finanças públicas. Então, aqui ele já nos dá uma noção de que o propósito fundamental da lei complementar 159 é voltar a adequar a realidade financeira orçamentária de estados àquilo que determina a Constituição, dando exatamente a ideia de que os estados haviam se distanciado deste regime de rigor fiscal. O parágrafo 1º também é muito importante, porque ele nos fala aqui que o regime de recuperação fiscal será orientado pelos princípios da sustentabilidade econômico-financeira, da equidade intergeracional, da transparência das contas públicas, da confiança nas demonstrações financeiras, da celeridade das decisões e da solidariedade entre os poderes e os órgãos da administração pública. Enuncia, portanto, quais são os princípios. É tentar estabelecer nas finanças dos estados um pouco das noções típicas das finanças, que são exatamente essas que a gente acabou de apresentar para vocês. Então, basicamente, o que tem de importante aqui em relação a esta parte introdutória seria isso. E as questões de concurso costumam ser mais direcionadas para os demais tópicos da lei, que é esses que nós vamos mostrar agora na sequência para vocês passo a passo. Então vamos ver aqui o próximo tópico, que seria o chamado plano de recuperação. Na verdade, a lei complementar estabelece um sistema onde o estado, ele mesmo, bola o plano de recuperação e a lei complementar vai dar os parâmetros em que esse plano de recuperação será criado. O artigo 2º é que dá este parâmetro aqui. Então veja que o artigo 2º trata do plano de recuperação, como é que ele deve ser. Diz que ele será formado por lei ou conjunto de leis do próprio estado, que vai garantir que ele possa aderir ao regime de recuperação fiscal, por diagnóstico em que se reconheça a situação de desequilíbrio financeiro e pelo detalhamento das medidas de ajuste, com os impactos esperados e os prazos para a sua adoção. É muito importante o parágrafo 1º porque ele diz o que esta lei deverá implementar. Então ela vai, primeiramente, autorizar a privatização de empresas do setor financeiro de energia, saneamento e outras, que são empresas vinculadas ao estado-membro, a adoção de regime próprio de previdência social do estado no que couber das regras previdenciárias disciplinadas pela lei 13.135, a redução de incentivos ou benefícios de natureza tributária, da qual decorram renúncias de receitas instituídos por lei estadual distrital de no mínimo 10% ao ano, ressalvados aqueles concedidos por prazo certo. A revisão do regime jurídico único dos servidores estaduais da administração pública direta, autárquica e fundacional, para suprimir benefícios ou vantagens. A instituição se cabível de um regime de previdência complementar, que é aquele onde os funcionários pagam uma previdência à parte, como acontece no setor privado. no setor federal, por exemplo, você tem a FUNPRESP, que o servidor contribui para a União e contribui também para a FUNPRESP, assim como os trabalhadores das estatais e das empresas privadas também o fazem. Também está proibido aqui, deve estar proibido, saques em contas de depósitos judiciais, ressalvados aqueles permitidos pela lei complementar 151, enquanto não houver a recomposição do saldo mínimo do fundo de reserva, de modo a assegurar o exato cumprimento do disposto na referida lei complementar. E, por último, a autorização para realizar leilões de pagamento, nos quais será adotado o critério de julgamento, por maior desconto, para fins de prioridade na quitação das obrigações inscritas, em restos a pagar ou inadimplidas. Então, basicamente, o que você percebe aqui? O Estado tem que tomar medidas de enxugamento de despesas. Então, ele vai mexer com os servidores para pagar menos salários, para reduzir o salário se for possível, para contratar menos e sem necessidade, porque muitas vezes o Estado abusa nas contratações, contrata servidor demais, depois não tem como pagar. Os pagamentos devidos pelo Estado também, ele vai propor para os seus credores que eles deem descontos, para poder também gastar menos. São todas medidas aqui visando gastar menos. E são instituídas por lei do próprio Estado, visando exatamente não ferir a autonomia federativa. Ou seja, o Estado adere ao processo e ele, então, vai buscar cumprir essas metas aí, também, tá bem? Então, basicamente, esse seria o ponto mais importante que a gente tem aqui no artigo 2º, que é justamente o que a lei estadual ou o conjunto de leis estaduais deve determinar. São as medidas, efetivamente, de recuperação fiscal, propriamente ditas, né? Bom, um outro tópico desta lei também, que é muito importante, diz respeito às condições do regime de recuperação fiscal, que são definidas no artigo 3º. Então, as considera-se habilitado para aderir ao regime de recuperação fiscal, o Estado quer atender cumulativamente aos seguintes requisitos. Ele deve ter, o Estado, uma receita corrente líquida, né? Anual menor que a dívida consolidada para o final do exercício financeiro anterior ao do pedido de adesão ao regime de recuperação fiscal, as despesas liquidadas com o pessoal apuradas de acordo com os parâmetros da lei de responsabilidade fiscal com juros e amortizações somados devem representar, no mínimo, 70% da receita corrente líquida aferida no exercício financeiro anterior à do pedido de adesão ao regime de recuperação. E o valor total das obrigações contraídas maior que a disponibilidade de caixa e equivalentes de caixa de recursos sem vinculação a ser apurado na forma do artigo 42. Então, veja que são condições aqui impostas para que o Estado possa formular a sua adesão ao regime de recuperação fiscal. São condições financeiras mínimas que ele deve apresentar, né? No que tange, por exemplo, com a despesa de pessoal, vamos lembrar que a lei de responsabilidade fiscal, no artigo 18, ela estabelece limites. A partir do artigo 18, ela vai estabelecer limites de endividamento para despesas com o pessoal, né? E aí, neste caso, o total de despesas liquidadas com o pessoal, aquelas despesas já pagas de pessoal, devem representar, no mínimo, 70% da RCL. A RCL, vamos lembrar, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, o total de receitas correntes, menos as transferências constitucionais obrigatórias e as transferências para a Previdência. Então, basicamente, estas as condições que são impostas pela lei para que o Estado possa, o Estado ou o Distrito Federal também, possam aderir ao regime, né? Ele tem essas condições mínimas. Um outro tópico também desta lei, que é muito importante, é a supervisão do regime, né? Que é definida no artigo 6º. E aqui, a supervisão do regime, então, no artigo 6º, ela vai caber a um conselho de supervisão, né? Que é criado especificamente para o regime de recuperação fiscal, que será composto por três membros titulares e seus suplentes com experiência profissional e conhecimento técnico nas áreas de gestão de finanças públicas, recuperação judicial de empresas, gestão financeira ou recuperação fiscal de entes públicos. E este conselho, então, ele terá a seguinte composição. Um membro é indicado pelo Ministério da Fazenda, e note que agora, a partir de 2019, nós tivemos uma mudança aqui, porque o Ministério da Fazenda, ele foi promovido uma fusão com outros ministérios, como, por exemplo, o Ministério do Planejamento, criando o Ministério da Economia. Esta lei é anterior a esse processo, mas aplica-se, mutatis mutandis, a mesma norma. Ou seja, se antes era o Ministério da Fazenda, agora é o Ministério da Economia. Então, esse membro é indicado pelo Ministro da Economia para compor o conselho. Um outro membro também será indicado entre auditores federais de controle externo indicados pelo Tribunal de Contas da União. E um membro será indicado aqui pelo Estado em regime de recuperação fiscal. Então, o conselho, ele é criado um conselho para administrar a recuperação de cada Estado. Esse conselho é um representante do Ministério da Economia, órgão do Poder Executivo Federal, mais um membro que é indicado pelo TCU, que daí é uma pessoa com habilitação técnica, porque é um auditor, e é auditor do TCU, a função dele básica é ficar fiscalizando, realmente, finanças públicas, ver equilíbrio orçamentário e tudo isso. E um membro é indicado pelo governo do Estado que está submetido ao regime, tá bem? Então, esse seria, basicamente, a descrição geral, né, a respeito desta comissão. A comissão tem algumas atribuições que estão disciplinadas aqui no artigo 7º. Ela deve monitorar o cumprimento do plano de recuperação, ela deve recomendar ao Estado ou ao Ministério da Fazenda providências para alterações no plano de recuperação com vistas a atingir as metas, deve emitir parecer que a ponte desvio de finalidade na utilização dos recursos, convocar audiências com especialistas ou interessados, sendo facultado requisitar informações de órgãos públicos, acompanhar as contas do Estado com acesso direto, por meio de senhas e demais instrumentos de acesso aos sistemas de execução, contratar consultoria técnica especializada, custeada pela União, conforme disponibilidade orçamentária e financeira para ajudar nessa fiscalização. Recomendar ao Estado a suspensão cautelar da execução de contrato de obrigação do Estado quando estiver em desconformidade com o plano de recuperação. Recomendar medidas que visem a revisão dos contratos do Estado, notificar as autoridades competentes caso existem irregularidades, violação de direito ou prejuízo a interesses das partes afetadas pelo plano, apresentar relatório conclusivo do plano em até 60 dias, contados da data de encerramento da extinção do regime de recuperação fiscal. Ou seja, em suma, em síntese, é uma comissão que ela fiscaliza, acompanha, ajuda o Estado a conseguir se recuperar. E vai denunciar também, se vê que o Estado não está cumprindo as obrigações que está havendo irregularidades, ela faz denúncia, faz denúncia para o Tribunal de Contas, faz denúncia para órgãos de controle, para a Assembleia Legislativa do Estado, enfim, para todos os organismos de controle que têm finalidade de controle e fiscalização financeira orçamentárias. Tá bem? Então, essas seriam noções aí, tiradas da Lei Complementar 159, no que tange à supervisão do regime. Um outro tópico que a lei trata também é a respeito do que está vedado para o Estado durante o regime. É o artigo 8º da Lei Complementar 159, é que vai tratar desta matéria. Aqui são condutas, então, que o Estado não poderá praticar enquanto ele estiver submetido a este regime. Em linhas gerais, são medidas que o Estado deverá praticar no sentido de reduzir a sua despesa. Então, ele não pode descumprir as normas do programa de recuperação, evidentemente, e deverá atender sempre a reduzir cada vez mais a sua despesa, de maneira que ele possa, então, equilibrar as suas finanças. E vai nesse sentido exatamente os exemplos dados pelo artigo 8º. Ele diz que são vedados ao Estado durante a vigência, a concessão a qualquer título de aumento, de reajuste ou adequação na remuneração dos poderes de órgãos, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto aqueles que sejam provenientes de sentença judicial transitada e julgada, e também ressalvado aí o reajuste anual que é previsto no inciso décimo do caput do artigo 37, que é aquele reajuste para repor a inflação, que a Constituição Federal determina a todos os entes federativos que eles devem fazer isso. Também é vedado outras despesas, aumento de despesas com o pessoal, a criação de novos cargos, empregos ou função que implique aumento de despesa, alteração de estrutura de carreira que implique em aumento de despesa, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvadas reposições de cargos de chefia e direção que não acarretem aumento de despesa. Então note bem uma constante aqui, né? Não é que não possa fazer novas despesas de pessoal, é que não pode aumentar a despesa. Então se você já tinha uma despesa antes, parou de ter, porque saiu aquele titular daquele cargo, você vai repor aquilo, não vai aumentar a despesa, ele vai continuar, pagava 10, deixou de pagar 10, agora volta a pagar 10 de novo. Quer dizer, um aumento de despesa nesta hipótese, tá? Agora, para novas contratações, aí sim, porque aí você está aumentando salários, você está aumentando cargos, aí você vai gastar mais do que antes. E aí na recuperação fiscal, isso é incompatível, né? Porque o Estado está mal de finanças, se não ele não estaria em recuperação, né? Por isso que ele não pode fazer essas alterações, esse aumento de despesa aqui. A mesma lógica vale para a realização de concurso público ressalvada a reposição de vacância, a criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abônus, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza em favor dos membros dos poderes do Ministério Público, da Defensoria Pública, de servidores, empregados públicos e militares, a criação de novas despesas obrigatórias de caráter continuado, que aí não são despesas com pessoal, mas são despesas, por exemplo, com contratos de prestação de serviços, contratos de... que vão ter uma duração continuada de acordo com a definição dada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Não pode aumentar despesa nessa área aqui, né? Outra coisa também que é vedada é a adoção de medida que implique reajuste de despesa acima da variação do IPCA ou de outro qualquer índice que vier a substituí-lo à variação anual da receita corrente líquida apurada nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Concessão ou ampliação de benefício de natureza tributária ao qual decorra renúncia de receitas, ressalvados os concedidos de acordo com convênios celebrados pelo CONFAS, que é a hipótese que o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, alínea G. Que aí esses benefícios, eles são trabalhados por todos os estados. Então aí o estado-membro aqui já está previamente autorizado a dar essa renúncia, porque ela já foi combinada com os outros estados, né? Então é esta a figura que a gente tem aqui. Também é vedado o empenho à contratação de despesas com publicidade e propaganda, exceto para a área de saúde pública, segurança, educação no trânsito e outras demonstradas de utilidade pública. celebração de convênios, acordo, ajuste ou outros tipos de instrumentos que envolvam a transferência de recursos para outros entes federativos ou para organizações da sociedade civil ressalvados, né? Aqueles necessários à efetiva recuperação fiscal, as renovações dos instrumentos já vigentes no momento da adesão do regime, aqueles decorrentes de parcerias com organizações sociais e que impliquem redução de despesa comprovada pelo Conselho de Supervisão de que trata o artigo 6º. Esse tópico é interessante, porque às vezes o Estado, ele faz um convênio e transfere para uma OSCIP uma função que seria desempenhada por um órgão público. Então, ao invés do Estado estar gastando com um órgão público, ele dá uma quantia de dinheiro para essa OSCIP e essa OSCIP faz o mesmo trabalho pela metade do custo. Então, você cancelar esse contrato parece diminuir despesa, mas, na verdade, vai aumentar, porque se você cancela esse contrato com a OSCIP, aquele trabalho que a OSCIP vai fazer vai ter que ser incorporado a um órgão do Estado. Esse órgão do Estado vai ter que contratar funcionários para fazer, coisa que ele não está fazendo hoje. Então, ele teria, na verdade, um aumento de despesa, o que não é tolerável no âmbito deste regime de recuperação fiscal. Uma outra hipótese também, que aí é ressalvada, é os convênios destinados a serviços essenciais, a situações emergenciais, a atividade de assistência social relativas a ações voltadas para pessoas com deficiência, idosos e mulheres jovens, em situação de risco e suplementarmente ao cumprimento dos limites constitucionais. E também está vedado, por último, a contratação de operações de crédito e o recebimento ou a concessão de garantia ressalvadas aquelas autorizadas no âmbito do regime de recuperação fiscal, de acordo com o artigo 11. Ou seja, em síntese, é vedado tomar empréstimos ou conceder empréstimos a quem quer que seja, conceder garantias ou receber garantias, exceto os empréstimos necessários para o cumprimento do regime. Porque às vezes o Estado não tem grana suficiente, ele vai ter que emprestar para cumprir o regime. Agora, outros empréstimos, outras garantias, proibido, não pode. Ele não tem grana nem para ele. O que ele vai emprestar para os outros? E também não vai ficar tomando empréstimo dos outros para ficar cobrindo despesa ordinária, despesa corrente, né? É por essa razão que é, a princípio, proibido aqui a contratação de operações de crédito. Porque a operação de crédito pode fazer livremente aquele ente que está saudável financeiramente, né? Aquele que está doente não é bom que faça, né? Porque pode representar ali algum desvio, alguma situação que vai ser contraproducente com o regime. Outro ponto aqui que a lei também vai tratar são as prerrogativas que o Estado tem em frente ao regime de recuperação fiscal. Essas são tratadas aqui, né? Então, a União concederá redução extraordinária integral das prestações relativas aos contratos de dívidas administrados pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que hoje é a secretaria que está dentro do Ministério da Economia, por prazo igual ou inferior ao estabelecido para a vigência do regime de recuperação fiscal. A redução extraordinária de que trata este artigo não poderá ultrapassar o prazo de 36 meses. Então, essa seria a questão relativa às prerrogativas que são concedidas pela União se o Estado adota o regime de recuperação fiscal, ele está sendo bonzinho, está trabalhando para melhorar suas finanças, a União, então, dá uma ajuda fazendo, então, essa redução destas prestações. Ela dá uma espécie de suspensão das prestações, reduz esse valor para que o Estado possa conseguir resolver os seus problemas de uma maneira mais rápida e mais eficiente também. Bom, outro ponto aqui que a lei vai tratar são os financiamentos que são autorizados, que estão lá no artigo 11. Em linha geral, são todos os financiamentos necessários para o cumprimento do regime. E o artigo 11 dá os detalhes aqui, né? Seria financiamentos para as seguintes finalidades. Financiar programa de desligamento voluntário de pessoal é uma delas, porque se o Estado está cortando cargos, ele vai diminuir a despesa dele a longo prazo. Só que agora, para ele poder fazer o plano, ele precisa de uma grana extra, porque ele vai ter que pagar indenizações para esses empregados que estão perdendo, para esses servidores que estão perdendo o cargo. Isso está dito, inclusive, no artigo 169 da Constituição Federal. Por isso, é preciso que se dê aí para o Estado uma folga para que ele possa tomar dinheiro emprestado para poder pagar esses PDVs, esses planos de demissão voluntária. Outro tipo de financiamento que é autorizado é o financiamento de auditoria do sistema de processamento da folha de pagamento de ativos e inativos. Financiamento dos leilões de que tratam o inciso 7º do parágrafo 1º do artigo 2º, que este artigo 2º, parágrafo 1º, que está aqui na lei, ele vai tratar, então, o parágrafo 1º aqui, inciso 2º, é o regime próprio de previdência. É esse tipo de financiamento aqui que precisaria estar autorizado o financiamento para que ele possa ser executado. também a reestruturação de dívidas com o sistema financeiro, modernização da administração fazendária, antecipação da privatização de empresas e demais finalidades previstas no plano de recuperação. Veja que são, então, todos os financiamentos, como eu adiantei, que são eles necessários e compatíveis com o plano de recuperação fiscal. Então, não vai tomar outro, não vai, por exemplo, tomar um empréstimo para construir uma estrada, por exemplo. A não ser que essa estrada esteja no plano, que ela seja uma estrada que demonstre que a longo prazo ela vai reduzir barbaramente a despesa do Estado. Aí, se for esse o caso, tudo bem. Mas não é a princípio para se fazer financiamento desta ordem. Tá legal? Então, estes seriam os principais pontos que a gente teria que ressaltar em relação ao regime. A faltou também aqui verificar o encerramento e a extinção do regime. Quando que ele se verificará que está no artigo 12 da lei. O artigo 12 diz que o regime será encerrado quando ele se concretizar, ou seja, quando as metas forem atingidas, ou quando a vigência do plano terminar. E a extinção do regime por descumprimento pelo Estado, quando ele cometer vedações das suas obrigações, ou quando ele estiver incorrendo em uma destas alternativas aqui. Ou seja, quando o Estado, em linhas gerais, descumprir de alguma maneira aqui o plano de recuperação, então haverá a rescisão unilateral. Ou seja, haverá aqui a extinção do regime unilateralmente, porque o Estado descumpriu com a sua parte. Agora, fora disso, quando ele cumpre as metas obtidas, alcançou as metas necessárias, já encerra o plano. Ou quando termina o prazo, que foi previsto, porque esse plano sempre vai ter um prazo para ele poder mostrar a sua eficiência. Para terminar, a lei termina aqui nas disposições finais, que seria do artigo 14 em diante. Aqui não tem muita coisa que possa ser perguntada em provas de concursos públicos. Normalmente ele fica mesmo ali naquela parte das condições para fazer o regime, que tipo de lei que vai dispor sobre isso, como é que funciona o conselho que vai fiscalizar o plano e todas essas coisas aí. Mas para a gente poder te mostrar um aspecto prático, eu quero te mostrar aqui uma questão que já caiu em provas de concursos anteriores, que tratou exatamente desta lei complementar aqui. Na verdade, essa questão, reformulando, ela é uma questão simulada, elaborada aqui por mim mesmo, mas ela foi inspirada em fragmentos de questões que já foram vistas em concursos anteriores. Então veja bem, a lei complementar 159 de 2017 instituiu o regime de recuperação fiscal dos estados e do Distrito Federal e das outras providências. É incorreto, ou seja, é errado afirmar acerca da referida norma. Na letra A, para os efeitos desta lei complementar, as referências aos estados e ao Distrito Federal compreendem o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, o tribunal de contas, o ministério público, a defensoria pública, a administração pública direta e indireta, dos referidos entes federativos e os fundos a eles destinados. E aí ele está perguntando se isso é errado ou é correto, e ele quer a resposta errada. Veja, aqui nós temos uma resposta correta, porque ela vai coincidir com o parágrafo terceiro do artigo primeiro da lei complementar 159 de 2017. E pela lógica, dá para matar essa questão também. Olha, não adianta nada o poder executivo cumprir o regime e o judiciário estadual não. O judiciário estadual sai gastando um monte e o executivo não. Então todos, quer dizer, envolve o Estado inteiro. Tudo que envolve o Estado. Tribunal de Contas, Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo, também os órgãos da administração direta e indireta, porque o desempenho das finanças do Estado depende de toda essa gente. Por isso que todos têm que estar submissos ao mesmo regime. Está correta a letra A, mas não é a resposta que ele quer, porque a resposta que ele quer é a resposta errada. Vamos ver a letra B agora. Ela diz que o plano de recuperação será formado por lei ou por um conjunto de leis do Estado que desejar aderir ao regime de recuperação fiscal por diagnóstico em que se reconhece a situação de desequilíbrio financeiro e pelo detalhamento das medidas de ajuste com os impactos esperados e os prazos para a sua adoção. Resposta correta também é o que diz o artigo 2º da lei complementar. Então, como ele quer a resposta errada, não é a letra B. A letra C diz que considera-se habilitado para aderir ao regime de recuperação fiscal o Estado que atender cumulativamente a alguns requisitos, dentre eles, possuir receita corrente líquida anual menor que a dívida consolidada ao final do exercício financeiro anterior ao do pedido de adesão ao regime de recuperação fiscal nos termos da lei complementar 101 de 4 de maio de 2000. Esta lei complementar, não precisamos lembrar para você, que é a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Resposta correta é o que diz o artigo 3º, inciso 1º da mesma norma, lembrando que não é um único requisito, né? Existe uma série de outros requisitos, mas aqui na questão ele disse cumulativamente há alguns requisitos, dentre eles, dentre eles, então um deles é esse aqui, então está correto, mas não é a resposta que ele quer, porque ele quer a resposta errada. Então vamos ver agora, na letra D, se temos melhor sorte. Diz que é vedado ao Estado durante a vigência do regime de recuperação fiscal a criação de cargo, emprego ou função que não implique aumento de despesa. Então veja bem, essa aqui é a resposta errada, o artigo 8º, inciso 2º, ele veda mesmo a criação de cargo, emprego ou função, mas desde que isso aumente a despesa. Se não aumenta a despesa, então não está vedado. Se a despesa permanece a mesma, não tem problema, só se for aumentar a despesa. Por isso essa letra D é a resposta incorreta que o exercício queria. Por isso é a nossa resposta do exercício por enquanto. Mas não acabou ainda, nós temos a letra E, que afirma que enquanto vigorar o regime de recuperação fiscal, poderão ser contratadas operações de crédito para o financiamento de programa de desligamento voluntário de pessoal. Correto é o que diz o artigo 11, inciso 1º, da lei complementar 159 de 2017. Então, aqui realmente confirmando a nossa resposta correta para este exercício, letra D de dado. Tá bem? Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês de mais importante sobre esta lei complementar e termino te dando assim uma noção de quanto cai nas provas de concurso. Não cai muito essa matéria, por enquanto, até porque é uma lei recente, relativamente recente. Então, ao longo do tempo, eu acredito que isso vai cair mais, né? E provavelmente cai em concursos de carreiras de Estado, porque ali é que o bicho pega que tem que conhecer bem essas regras, né? Sobretudo, verifique se aquele cargo que você está pretendendo é um cargo de um Estado que esteja enquadrado neste regime, né? Agora, o edital da sua prova, provavelmente ele vai dizer no conjunto de matérias que serão perguntados se a lei complementar 159 cai ou não. Se não consta isso no edital, então nem se preocupe em analisar essa matéria, porque para que eles possam formular uma questão sobre uma lei complementar específica, eles têm que colocar essa informação no edital primeiro, dentre as matérias que serão perguntadas na prova. Tá bom, então? Então, era isso que eu tinha para falar com vocês na aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. eu fico por aqui e te espero aí na próxima aula para nós vermos mais matérias relativas ao direito financeiro. Um forte abraço para vocês, bons estudos e até a próxima!